Senhoras e senhores, bom dia. Vamos dar início neste momento à solenidade em comemoração dos 130 anos do Ministério Público do Ceará. Bom dia aos telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, redes sociais e ouvintes da Rádio FM Assembleia. Esta solenidade será realizada atendendo todos os protocolos de biossegurança e distanciamento social. Encontram-se presentes nesta solenidade as seguintes autoridades. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Evandro Leitão. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Manuel Pinheiro Freitas. Presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Herbert Gonçalves Santos. Primeiro Vice-Presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Francisco de Assis Alves Leitão. O Presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado, Francisco Antônio Tavara Colares. Tony. Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Ceará, Hélio Leitão. O Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral da Justiça, Nelson Gesteira Monteiro. Anunciamos a palavra do Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Evandro Leitão. Bom dia a todos e a todas. Queria saudar, iniciando, fazendo uma saudação, todo especial ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, saudar o Dr. Manuel Pinheiro Freitas, saudar o Presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Dr. Herbert Gonçalves Santos, saudar o primeiro Vice-Presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Dr. Francisco de Assis Alves Leitão, saudar o Presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público, do Estado do Ceará, Dr. Francisco Antônio Tavara Colares, saudar o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Dr. Hélio Leitão, ao mesmo tempo que já parabenizá-lo pelo seu natalício. Saudar o chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Nelson Gesteira Monteiro, e saudar também aqui, que chegou agora, o nosso amigo deputado, Jeová Mota, ele que preside com muita competência a Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público dessa Casa. Em nome dos presentes, eu quero cumprimentar a cada um dos digníssimos procuradores e procuradoras, colaboradores e colaboradoras, servidores e servidoras do Ministério Público do Estado do Ceará, que exeram tão bem pelo patrimônio público e pelos direitos dos cidadãos. Temos o orgulho e a alegria de celebrar os 130 anos de existência do Ministério Público do Estado do Ceará, completados agora no último dia 16 de junho, inclusive numa cerimônia, num evento muito bonito, o qual aqui eu quero dizer da minha alegria e satisfação de ter participado deste evento. data em que foi promulgada, no dia 16 de junho, a primeira Constituição Estadual do nosso Estado em 1891. Essa instituição que tanto admiro, garante a imparcialidade da jurisdição criminal, como no início de sua jornada pela luta democrática. O Ministério Público, em seu dever cívico, será parceiro da Assembleia no pacto envolvendo os setores da economia, da gestão pública e da sociedade civil, para discutir a importância do engajamento ainda maior de todos, para evitar retrocesso no controle da pandemia no Ceará. A instituição é, antes de tudo, um órgão promotor de direitos fundamentais, primordial para o sucesso deste desafio que tem o objetivo maior de salvar vidas. Por isso, defendemos o fortalecimento das instituições e aprovamos medidas importantes para a estrutura do Ministério Público, bem como a carreira e a gestão da instituição. Destaco aqui a importância da mensagem que institui o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público do Estado do Ceará, sobre medidas de contenção de gastos na pandemia do novo coronavírus, uma forma de garantir a sustentabilidade do órgão, e a reformulação das promotorias de justiça na estrutura organizacional da instituição. Todos foram pleitos do órgão, atendidos pela Assembleia Legislativa, pelo respeito à autonomia do Ministério Público do Estado do Ceará. Os textos constitucionais democráticos em vigor deram ao Ministério Público o aval para cobrar o cumprimento de fato das leis e de todos os poderes, indo muito além do papel tradicional. O Ministério Público tem ajudado a tirar a Constituição do papel e tem sido um grande aliado na batalha contra a corrupção e na defesa do bem público, de nossos recursos naturais e, em especial, dos direitos humanos. Portanto, fica aqui os nossos parabéns pelos 130 anos deste importante órgão e que vocês que fazem parte do Ministério Público, procuradores, procuradoras, promotores, promotoras, servidores, de uma maneira geral, possam estar dando cada vez mais suas contribuições, especialmente num momento desafiante que a humanidade passa, que o nosso país está passando e que o Estado do Ceará, que está inserido em todo esse contexto, também passa. Vocês possam, através das suas inteligências, dos seus compromissos com a sociedade, possam cada vez mais estarem engajados para um Estado melhor, para uma sociedade cada vez melhor. Parabéns, Ministério Público, que venham mais de 130 anos pela frente. Registramos a presença do deputado Jeová Mota. E, neste momento, convidamos o presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado, o senhor Francisco Tony Antônio Tavra Colares, para fazer uso da palavra. O senhor pode ficar à vontade, pode falar daí, como pode vir para cá. Eu prefiro aqui, em razão da minha pouca estatura, a gente dá para ver melhor. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Evandro Leitão, a pessoa de quem saúdo a todos os servidores e servidoras desta Casa Legislativa. Excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça do Estado do Ceará, doutor Manuel Pinheiro, doutor Ebert, a pessoa de quem saúdo a todos os membros, promotores e promotoras, procuradores e procuradoras de Justiça do Estado do Ceará. Doutor Evandro Leitão, procurador-geral desta Casa Legislativa, doutor Nelson Gesteira, chefe de gabinete do Ministério Público, doutor Geovar Mota, deputado Geovar Mota, servidores e servidoras do Ministério Público, internautas, telespectadores da Assembleia Legislativa, a todos e a todas, o nosso cordial bom dia. Inicialmente, gostaria de fazer memória das mulheres, homens que tombaram na luta contra a Covid-19. São mais de 500 mil vidas, vítimas da indiferença, da irresponsabilidade e do negacionismo de tantos, mas também foram vidas salvas em razão do compromisso de outros tantos. Então, devemos sempre enaltecer aqueles que preservaram vidas e o Estado do Ceará, pelo empenho de todos os órgãos e instituições, está de parabéns. Viva ao sistema de saúde público e universal. Viva o SUS. Uma Constituição surge a partir da ruptura com a ordem constitucional que lhe precedeu. Via de regra, quanto mais traumática é o regime anterior, ou a ruptura, mais garantista será a Constituição. Óbvio que, quando estou a falar em garantismo, não estou adestrito ao direito penal ou aos direitos de liberdade que são oponíveis ao Estado, exigindo-lhe uma prestação negativa, mas também a garantia de direitos que assegura vida digna, saúde, aos seres humanos, através de prestações positivas do Estado. A frágil ordem democrática, inaugurada com a Constituição de 46, não dispunha de instituições capazes de conter a sanha ditatorial que, então, animava a muitos e que, ainda hoje, continua a mobilizar a outros tantos. Olha o perigo a que estamos submetidos. O regime constitucional otorgado com o golpe civil militar de 64, institucionalizou a barbárie com a imposição de censura, cassação de direitos políticos, tortura institucionalizada, morte e desaparecimento de pessoas que se sabem mortas, mas que não se têm corpos. Foi um regime doloroso e extremamente traumático. E as experiências de dor e trauma motivou uma repactuação social que fez surgir uma Constituição garantista, a Constituição cidadã de 1988. Ora, se a ordem constitucional de 46 não dispunha de instituições capazes de conter o autoritarismo, o constituinte de 87, 88, preocupado com as dores e traumas, deu uma nova feição institucional e atribuições ao Ministério Público, para que esse possa domar delírios autoritários. Surge, portanto, um Ministério Público que deve ser garantista, no sentido de abandonar o papel de acusador quanto mais e passar a ser o escudeiro da aplicação da lei penal em regime de fidelidade às garantias individuais. Mas o garantismo do Ministério Público não está adestrito a exigir das funções estatais, executiva, legislativa e judiciária, prestações negativas ou de respeito aos direitos humanos de primeira geração, mas também de velar e exigir do Estado prestações positivas. Quanto a outras gerações de direitos, a exemplo daqueles direitos econômicos, sociais, culturais, aqueles ligados aos valores da fraternidade e da solidariedade, os relacionados ao desenvolvimento e ao progresso, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, realçando, em razão das ameaças atuais, o zelo que o Ministério Público deve ter quanto aos direitos humanos de quarta geração, que são aqueles relacionados à democracia, a informação e ao pluralismo. Olhem quão tamanha é a nossa responsabilidade a todos nós que formamos o Ministério Público do Estado do Ceará. Nesse contexto, comemorar 130 anos de história é celebrarmos o bem que o Ministério Público fez e faz ao povo cearense, mas é também momento de reflexão e autocrítica, no sentido de avaliarmos se estamos atuando de forma zelosa a criar condições e garantia para a implementação dos direitos humanos. É relevante a atuação do Ministério Público no processo penal e no combate aos crimes contra a administração pública, pela repercussão que a corrupção traz sobre a eficácia das prestações estatais positivas, o que não nos desobriga de atuarmos diretamente para que o Estado seja mais efetivo em promover o bem-estar social. Não podemos nunca, doutor Manuel, doutor Ebert, não podemos nunca ser uma instituição elitizada, encastelada e distante da cidadania, porque o Ministério Público é guardião da cidadania e a cidadania é guardião do Ministério Público. Sou sindicalista e olho sempre o mundo numa perspectiva da luta dos direitos laborais. e é certo que as instituições são ficções jurídicas, elas não têm vida própria, elas agem, atuam através de pessoas. Um hospital equipado com grande aparato tecnológico não cumprirá com o seu desiderato se lá não tiver atuando um médico, um enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, de serviços gerais, o vigilante, dentre outros. Por isso, dirijo um pedido ao governador do Estado, aos deputados e deputadas, ao procurador geral de justiça, olhem com carinho para os trabalhadores e trabalhadoras do Estado do Ceará. Parabéns ao Ministério Público do Estado do Ceará por uma história de 130 anos pavimentada com o labor de homens e mulheres, servidores e servidoras, procuradores e procuradoras de justiça, promotores e promotoras de justiça, estagiários, colaboradores, e parabéns ao povo cearense por contar com a defesa da nossa instituição. Muito obrigado. Anunciamos a presença da deputada Augusta Brito, procuradora especial da mulher, que fará uso da palavra. Bom dia. Quero cumprimentar a todos que aqui estão e a todas. Fiz questão de falar aqui, senhor presidente, com a sua permissão, obviamente, nosso presidente deputado Evandro Leitão, para fazer realmente um agradecimento especial ao Ministério Público de todo o apoio que eu quero dizer aqui que nós vamos ter de uma parceria que a gente já vem tendo com a procuradora especial das mulheres aqui da Assembleia Legislativa. E agora, fortalecendo ainda mais com o Nuave, que é o Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência, que irá também se instalar aqui no prédio junto à Procuradoria. Então, eu não poderia deixar passar essa data muito importante para todo o Ministério Público sem agradecer, sem fazer o registro da importância realmente do trabalho como um todo do Ministério Público e dessa parceria que a gente já vem tendo há algum tempo com a Procuradoria e com a Assembleia Legislativa. Quero aqui que todos realmente se sintam homenageados, quero que todos se sintam cumpridores do dever de cada um que está aqui. Eu sei que, além do que está escrito e determinado perante a lei, vocês fazem, por isso tem a diferença, por isso tem um diferencial, por isso tem a questão humanizada, por isso tem um núcleo para fazer esse tipo de atendimento. Então, queria deixar aqui meu registro, meu agradecimento e parabenizar todo o Ministério Público nas pessoas que aqui estão e nos promotores e promotoras que não puderam estar, mas que estão bem representados com todos que aqui estão. Muito obrigada. Neste momento ouviremos o primeiro vice-presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Francisco de Assis Alves Leitão. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Evandro Leitão, excelentíssimo, Sr. Procurador-Geral de Justiça, Dr. Manuel Pinheiro Freitas, Excelentíssima Senhora Deputada Augusta Brito, Procuradora Especial da Mulher, Excelentíssimo Sr. Deputado Estadual Jová Mota, meu dileto amigo, vizinho lá do Sertão do Crateus, a quem saúdo os demais deputados integrantes desta Casa. Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Dr. Herbert Gonçalves Santos, Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Dr. Hélio Leitão, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público, Francisco Antônio Tavura Colares, nosso querido amigo Tony, ao Excelentíssimo Sr. Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, nosso dileto amigo Dr. Nelson Gesteira Monteiro, senhores telespectadores da TV Assembleia, Senhores ouvintes da Rádio FM Assembleia, senhores servidores desta Casa. Inicialmente, em nome da Associação Cearense do Ministério Público, nos solidarizamos com todas as famílias brasileiras que perderam seus entes queridos para a Covid-19 no decorrer de toda esta pandemia. Senhor Presidente, senhoras e senhores, gostaria de dizer inicialmente que sinto muito feliz em todas as oportunidades que venham à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Comecei a frequentar a Assembleia, eu ainda era adolescente, muito jovem, fazia o primeiro científico, e por que eu frequentava a Assembleia? Parentes meus trabalharam nesta casa por cerca de 40 anos, alguns mais, teve um que chegou a 42 anos aqui nesta casa. Eu comecei a frequentar esta casa como adolescente, era diretor o seu Onofre, talvez as pessoas mais antigas lembrem do seu Onofre, foi diretor aqui da Assembleia por muitos anos, então eu comecei a frequentar a casa naquele período. E muitas das vezes, quem estava aqui aguardando voltar para casa com os meus familiares, tinha oportunidade de ir ao plenário, ainda não existiam os anexos, nem da área das comissões, nem o anexo do lado, então eu me sinto muito feliz de vir a esta casa, eu a conheci por um bom tempo de perto, via como as coisas, a forma como são tratadas as questões nesta casa, então eu me sinto muito feliz por estar aqui hoje, nesse momento onde a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ela reconhece nessa comemoração de 130 anos, o trabalho que o Ministério Público do Estado do Ceará exerceu, vem exercendo e continuará a exercer em todo o Estado do Ceará, naqueles municípios mais distantes, eu recordo, eu fui promotor muitos anos na região do Cariri e a gente ficava em alguns municípios muito distantes, Jatis, Salitre, e a gente fazia uma análise da importância do Ministério Público, da capilaridade que tem o Ministério Público de estar presente, de levando cidadania, de levando a defesa dos interesses daquelas pessoas menos favorecidas, aqueles lugares mais longínquos do Estado do Ceará, onde você percebe a maior dificuldade, dificuldade extrema em todas as circunstâncias e você ia ao Ministério Público que estava lá com frequência na defesa de todos os interesses daquelas pessoas que não tinham condições de ter acesso à saúde, muitas vezes daquelas pessoas, daquelas crianças que não tinham acesso ou tinham acesso difícil à educação e estavam lá a instalar o promotor na defesa desses direitos. Então, é esse reconhecimento da importância do Ministério Público. A gente recorda, eu gostaria só de fazer uma retrospectiva histórica e rápida, eu sei que o tempo é curto, é acerca da importância fundamental que teve a Constituição Estadual de 1891. A Constituição Estadual de 1891 ela foi derivada da Constituição Federal de 1891 que foi lá na Constituição Federal que veio a autorização ou a transformação das províncias em estados e veio dali a autorização para que os estados agora autônomos pudessem elaborar suas Constituições. E deputado Evandro Leitão veja só é que a Constituição Federal de 1891 ela pouco tratou ou ela não tratou dos Ministérios Públicos Estaduais ela faz raríssimas duas ou três referências à Procuradoria Geral da República mas foi o Constituinte Estadual que teve a sensibilidade de moldar de começar aquela moldura nova que foi dada e foi implementada ao Ministério Público e que essa moldura implementada naquela época é carotone ela passou a momentos de evolução e nós chegamos nós chegamos na Constituição Federal de 1988 onde o Ministério Público alçou o seu verdadeiro patamar onde lhes é assegurado a defesa dos interesses mais caros de toda a sociedade brasileira por isso que eu queria destacar que foi a Constituição Estadual de 1891 pelo menos aqui no Estado que alavancou a esse patamar que hoje nós temos o Ministério Público Estadual por fim senhoras e senhores eu queria destacar que a importância da Assembleia Legislativa e o seu relacionamento com o Ministério Público do Estado do Ceará deputado Evandro Leitão eu já estou no terceiro mandato como primeiro vice da Associação Cearense do Ministério Público ou seja vou para o sexto ano como integrante da Associação e tenho 25 anos de Ministério Público e posso aqui ressaltar que nesses 25 anos de Ministério Público nesses três períodos de representação classista nós sempre encontramos a Assembleia Legislativa e os seus deputados abertos a discutir e a tratar com efetividade os pleitos do Ministério Público e os pleitos capitaneados pela Associação Cearense do Ministério Público então venho aqui em nome da Associação Cearense do Ministério Público que congrega promotores e procuradores dizer à Assembleia muito obrigado muito obrigado a todos A Constituição Estadual de 1891 fez surgir o Ministério Público no cenário institucional do Ceará representado pela figura do Procurador Geral nomeado pelo Governador dentre os membros do Tribunal de Apelação para advogar os interesses da Justiça Pública artigo 52 e pelos promotores de Justiça igualmente nomeados pelo chefe do Executivo dentre os doutores bachareis em direito e advogados provisionados para cumprir as funções de promover a acusação pública de fiscalizar a aplicação da lei e de tutelar os direitos dos órfãos interditos e ausentes artigos 61 e 62 ao longo de 130 anos o Ministério Público do Ceará experimentou grandes transformações que foram sendo registradas com muitos avanços e alguns retrocessos com o fim do último regime ditatorial a Constituição Federal de 1988 e a Constituição Estadual de 1989 transformaram o Ministério Público na Instituição de Vanguarda que hoje conhecemos assegurando as suas autonomias administrativa funcional e orçamentária reservando o cargo de Procurador-Geral exclusivamente para ocupantes da carreira com a formação da lista tríplice pela classe nos âmbitos estadual e distrital concedendo aos seus membros as mesmas garantias de independência dos juízes o Ministério Público atual além de propulsor e garante da imparcialidade da jurisdição criminal como já era 130 anos atrás tornou-se também um órgão promotor de direitos fundamentais perante a jurisdição civil fato que o coloca numa posição de vanguarda e paradigna no cenário mundial o Ministério Público de hoje é uma instituição forte e independente composta por membros e servidores que dispõem de firmes garantias para desempenhar suas funções sem favor e sem temor em favor da sociedade e neste momento o presidente da Assembleia Legislativa deputado estadual Evandro Leitão faz a entrega da placa em homenagem dos 130 anos do Ministério Público do Ceará e para receber convidamos o Procurador-Geral de Justiça do Estado excelentíssimo senhor Manuel Pinheiro Freitas convidar os deputados Geová Mota Augusta Brito e registrar a presença e também convidar para entregar a placa o deputado Osma Baquit o deputado eu vou sempre me desculpe aqui sempre eu fecho em pedras o deputado do Ministério Público aqui o deputado valeu a placa a placa Obrigada. Com a palavra, excelentíssimo senhor Manuel Pinheiro Freitas, Procurador-Geral de Justiça do Estado, para seu pronunciamento. Bom dia a todos e a todas, senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Evandro Leitão, quero em seu nome agradecer a todos os integrantes do Poder Legislativo do Estado do Ceará, por esta honrosa homenagem que hoje recebe o nosso Ministério Público do Estado do Ceará, em alusão aos 130 anos de existência da nossa instituição. Quero saudar também os deputados de Alvar Mota, Augusta Brito, Osmar Baquite, que também nos acompanham e nos honram com suas presenças nessa solenidade. Quero saudar o presidente da Associação Cearense do Ministério Público, promotor de Justiça, Herbert Gonçalves Santos, saudar o primeiro vice-presidente da nossa associação, doutor Francisco de Assis Alves Leitão, saudar o presidente da nossa associação dos servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, Tony Távora, saudar o procurador-geral da Assembleia, brilhantíssimo advogado Hélio Leitão, saudar o chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Nelson Ricardo Gesteira Monteiro, saudar a todos os que nos acompanham pela transmissão da TV Assembleia, da Rádio FM Assembleia, meu cordial bom dia a todos e a todas. Senhores e senhoras, as minhas palavras iniciais são de um duplo agradecimento. O agradecimento à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, porque o Parlamento Estadual foi o local do nascimento do Ministério Público, tal como ele começou a ser desenhado na Constituição Política do Estado do Ceará, de 16 de junho de 1891. Esse documento em réplica que eu faço questão, ao final da solenidade, de repassar as mãos do presidente da Assembleia Legislativa. Esse documento tem uma importância transcendente para todos que fazem parte da instituição do Ministério Público. E uma segunda palavra de agradecimento, uma segunda parte da minha fala, é o registro da importância da aprovação da Lei 16.131 de 2016, cinco anos atrás, em que essa casa marcou a história da nossa instituição como que com um renascimento. Então, eu vou agradecer pelo nascimento e pelo renascimento do Ministério Público sob o amparo do Parlamento do povo cearense. Como já foi aqui referido, a nossa instituição já existia em outros países há muito tempo. a função do promotor de justiça surgiu na transição do modelo acusatório para o modelo contraditório no âmbito da jurisdição criminal. No direito medieval, em outras ordens jurídicas, a acusação pública era feita ou pela parte ofendida ou pelo próprio magistrado. Isso contaminava essa iniciativa, essa propulsão da jurisdição criminal, seja pelo sentimento de vingança da vítima, seja por comprometer a imparcialidade do julgador da causa no momento final. Então, a instituição do Ministério Público surgiu, em outras ordens jurídicas, e surgiu no direito medieval português, como o órgão que veio separar quem acusa e quem julga. E, ao fazê-lo, tornar-se o garante da imparcialidade da jurisdição criminal. Então, é isso que tem que estar na memória de todos os que fazem parte da instituição do Ministério Público. Essa magistratura veio para garantir a acusação justa a qualquer um que fosse investigado pela prática de um crime. Por isso é que, na tradição do Comoló, se distingue a palavra persecutor de prosecutor. O Ministério Público nunca promoveu perseguição. Ele prosseguia ou não com investigação, a partir da avaliação dos fatos que haviam sido apurados pelas autoridades da Polícia Judiciária. Então, o Ministério Público valoriza a sua origem e tem compromisso de manter-se como uma magistratura. O Ministério Público tem que exercer a sua função primária isento de qualquer paixão, distanciado de qualquer sentimento de vingança, mas da avaliação técnica e imparcial dos fatos. O Ministério Público surgiu com essa finalidade de ser o órgão que garantia a acusação justa, a acusação distanciada da vingança, a acusação que preservava a imparcialidade do juiz. Ele foi, ao longo da história, assumindo outras funções e a função, um dia, se tornou uma instituição. Isso aconteceu no Brasil, em 1609, quando um dos desembargadores do Tribunal da Relação do Estado do Brasil, com sede em Salvador, deixou de atuar como magistrado para atuar como procurador-geral, ou melhor dizendo, promotor de justiça e dos feitos da coroa. Naquela ocasião, surgia no Brasil a figura de alguém que já não iria mais julgar aquelas causas, iria atuar como uma parte imparcial para garantir que o Tribunal da Relação do Estado do Brasil não fosse um lugar onde quem acusa também julga. Então, a função do promotor de justiça já existia no Brasil em 1609. No Brasil, colônia. No Brasil, império, também já existia a função do promotor de justiça, do promotor público, desde o Código de Processo Criminal de 1832. Já existia aqui no Estado do Ceará, também, em várias comarcas, em várias viras, a função do promotor público, antes da data que nós estamos aqui celebrando, da promulgação da Constituição Estadual de 1891. E por que esse é o marco da nossa história que nós estamos comemorando como o nascimento da instituição Ministério Público? Porque, até então, todas as normas que diziam respeito às funções do Ministério Público eram oriundas do Parlamento do Império. Não havia sequer normas sobre funções que tivessem emanado do Parlamento do Estado, da província do Ceará. E, naquele momento, em 1891, como já foi dito aqui, o Estado do Ceará deixava de ser uma província. E, durante o Império, o soberano tinha poder para nomear e destituir livremente tanto os presidentes das províncias como os magistrados, os promotores de justiça. O Estado do Ceará não existia como nós o conhecemos hoje, detentor de um nível tal de autonomia que possa ter uma Constituição e, através dela, proclamar os direitos dos seus cidadãos e organizar os seus poderes e instituições. Então, esse documento fundou o Estado do Ceará como nós o conhecemos hoje, que tem o seu próprio Parlamento, que aprova a sua própria Constituição, que aprova as suas leis, que proclama os direitos dos seus cidadãos e que organiza e, ao fazê-lo, criou o Ministério Público nos artigos que já foram mencionados muito bem aqui pelo nosso cerimonial. Então, esse documento foi gestado no prédio da antiga Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, onde hoje funciona o Museu do Ceará, ali próximo à Praça dos Leões. Ali, nasceu o Ministério Público enquanto instituição, com organicidade, com a figura do Procurador-Geral e a figura dos promotores de justiça, ainda integrando a estrutura do Poder Judiciário. de lá para cá, foram mais nove Constituições Estaduais e cinco Constituições Federais, que foram moldando o Ministério Público até chegar à instituição que nós conhecemos hoje. O Parlamento Estadual, deputado Evandro Leitão, foi responsável por avanços institucionais extraordinários. Eu posso mencionar aqui que, em 1921, a nossa Constituição Estadual de 1921, nós tivemos a de 1891, depois a de 1892, depois de 1917, em 1921, foi a primeira a dedicar um capítulo próprio ao Ministério Público, apartado do Poder Judiciário. Conferiu ao Ministério Público um status de autonomia institucional que só ia ser obtido pelo Ministério Público Federal com a Constituição de 1934. Então, a Constituição Estadual de 1921, também nesta casa, deu ao Ministério Público do Estado do Ceará um grau de autonomia que o Ministério Público Federal só ia conseguir 13 anos mais tarde na Constituição Democrática de 1934. No meu discurso, eu fiz questão de sublinhar que as várias Constituições Estaduais e Constituições Federais sofreram o influxo das mudanças da conjuntura política e institucional. O Ministério Público cresceu muito em 1891, em 1892, nós tivemos uma Constituição logo em seguida a outra, porque na primeira Constituição, essa aqui, o Ceará tinha uma Câmara e um Senado. O Ceará teve um Senado na primeira Constituição Estadual e, um ano depois, isso foi objeto de modificação de uma nova Constituição. Então, nós tivemos várias Constituições no Estado do Ceará. E, nessa Constituição, essas Constituições Democráticas sempre foram as responsáveis pelos maiores avanços da nossa carreira, de garantir permanência na função, de garantir recrutamento através de concurso público, de garantir um capítulo próprio à parte do Poder Judiciário e de garantir, mais tarde, o padrão que nós temos na Constituição Estadual de 1989, que é a que está em vigor. Então, olhando para a história das Constituições do Estado do Ceará e para a história das Constituições Federais, eu disse no meu discurso, quarta-feira passada na Procuradoria, e eu volto a repetir, porque isso é importantíssimo, doutor Tônio, o Ministério Público é uma árvore que só cresce na estação da democracia. O Ministério Público nasceu pequeno na Constituição de 1891, foi crescendo nas Constituições posteriores, principalmente na Constituição Estadual de 1921, cresceu até a Constituição Estadual de 1935, aí veio o Estado Novo e o Ministério Público definhou e os interventores nomeados pelo ditador no poder central começaram a nomear e destituir os promotores de justiça como se fazia antes na época do Império. A Constituição Estadual também de 1947, nos últimos meses do regime ditatorial da era Vargas, colocou o Ministério Público que antes tinha um capítulo próprio na estrutura do poder judiciário. O Ministério Público revigorou com a Constituição de 1945, de 1947, após a Constituição Estadual de 1946, com a redemocratização do país, o Ministério Público voltou a crescer, voltou a ter status constitucional de autonomia, de garantias individuais e garantias institucionais para exercer as suas funções com independência. Veio a Constituição após o golpe militar, a Constituição de 1967, a Federal e a Estadual e mais uma vez tolheram a árvore do Ministério Público lhe cortaram os galhos que faziam sombra e davam bons frutos à cidadania. O Ministério Público passou a fazer parte na Constituição Estadual de 1967 da estrutura orgânica do poder executivo, como se fosse uma Secretaria de Estado. E foi o retorno à democracia após o fim do regime autoritário com a Constituição de 1988 e a Constituição de 1989 que devolveu ao Ministério Público o seu status constitucional de ter um título próprio à parte dos poderes constituídos como uma função essencial à justiça que concedeu a autonomia orçamentária financeira administrativa as garantias de independência que são dadas aos membros do Ministério Público semelhantes às dos juízes que garantiu que a chefia da instituição tinha que ser exercida por um membro da carreira que fez crescer e florescer mais uma vez a árvore do Ministério Público. Então o Ministério Público tem que homenagear antes de qualquer outra homenagem que se faça aos democratas do Brasil ou do Estado do Ceará que ajudaram a fazer a grandeza dessa instituição colocando as normas sobre sua organização e seu funcionamento e as garantias de independência em textos constitucionais. Então esse documento para nós tem uma importância simbólica muito grande senhor presidente. E se esse documento é a certidão de nascimento do Ministério Público como nós o conhecemos hoje eu também não posso deixar de estando nessa casa agradecer praticamente pelo renascimento que essa instituição teve cinco anos atrás quando essa Assembleia Legislativa aprovou a lei 16.131 através da qual foi destinada uma parte dos emolumentos e custos judiciais e extrajudiciais ao fundo de reaparelhamento e modernização do Ministério Público. E não é exagero dizer isso porque a nossa instituição acumulou durante décadas um déficit de infraestrutura que nos envergonhava senhor presidente senhores deputados senhora deputada até quatro anos atrás em Fortaleza havia 54 promotores criminais 14 deles não tinham uma mesa para sentar abrir o computador e despachar seus processos foi feito um sorteio de 40 lugares no fórum entre 54 promotores e 14 deles em que pese a importância a dignidade das funções que desempenham não tinham uma mesa uma cadeira para sentar abrir um computador despachar um processo não podiam ter servidores e estagiários em cada promotoria de justiça porque não tinha onde sentar tamanha era a situação de penúria que o ministério público passava em relação a dispor de verbas de investimento para ter uma infraestrutura mínima para cumprir as funções que a constituição e as leis da república incumbem a instituição de cumprir e esta casa teve muita sensibilidade senhor presidente senhores deputados senhor deputado quando aprovou esta medida que é um divisor de águas na história do ministério público nos deu condições de aos poucos ir recuperando oferecendo aos procuradores e promotores condições de trabalho para que eles possam atender com mais dignidade os cidadãos que procuram o ministério público para tutelar o patrimônio público para proteger o meio ambiente para promover os direitos fundamentais dos consumidores das crianças adolescentes idosos pessoas em situação de rua o ministério público tem uma variedade de ações da maior relevância que ele precisa cumprir para tanto precisa necessitar precisa ter os meios e esses meios foram dados pela assembleia legislativa quando aprovou em novembro de 2016 essa participação justa esperada da nossa instituição no rateio das verbas referentes às custas judiciais de abolimentos cartorados de lá pra cá a instituição tem feito um esforço para tentar recuperar esse déficit de infraestrutura que se acumulou durante décadas e um passo fundamental nós pudemos anunciar na quarta-feira passada que é a construção da sede das promotorias de justiça da comarca de Fortaleza há três décadas atrás a maior parte das capitais dos estados já possuem sedes próprias para as promotorias de justiça e nós promotores de justiça de Fortaleza porque eu continuo nessa condição apesar de estar temporariamente como procurador geral de justiça nós lutamos por isso há 25 anos desde quando estava sendo terminada a obra do fórum Clóvis de Viláqua no bairro Luciano Cavalcante nós queríamos um espaço em que o Ministério Público pudesse atender bem a população e que esse espaço fosse próximo ao fórum porque o cidadão vai ao fórum resolver os seus problemas no âmbito do Poder Judiciário e se aquele processo não está com vistas ou sob responsabilidade do magistrado mas está com o Ministério Público ele às vezes tem que se deslocar para diferentes bairros da cidade pegar mais um ônibus aumentar a sua despesa para ter acesso à justiça e nós queríamos desde 25 anos atrás ter um prédio próprio em que os membros e servidores dessa instituição são quase mil nessa capital pudessem trabalhar dignamente e pudessem atender o cidadão e a cidadã que procura os seus serviços da maneira mais eficiente possível um promotor de justiça o colega Vilásio Alexandre vinha nos debates aqui nessa casa talvez alguns deputados recordem e trazia um pendrive que era o símbolo da humilhação do vexame que nós passávamos as pessoas perguntavam e a sua promotoria essa minha promotoria é esse pendrive meu local de trabalho e esse pendrive para onde eu for eu carrego a minha promotoria no meu bolso porque ele como os demais servidores tinha o direito de ter uma mesa para sentar para trabalhar para receber as partes seus advogados e é esse sonho presidente que nós estamos começando a realizar agora porque foi lançado o edital de construção da sede da promotoria de justiça de Fortaleza que nós esperamos 25 anos entendemos que esse investimento é importante para a instituição é importante para a sociedade e ele vai ser assumido com a ajuda da Assembleia com a ajuda do Poder Executivo mas fundamentalmente será assumido com as verbas oriundas do fundo de reaparelhamento e modernização do Ministério Público que essa casa fortaleceu quando a ele destinou parte das receitas das custas judiciais e abolimentos cartorados sem o que aconteceu presidente há cinco anos atrás aqui em novembro de 2016 o Ministério Público não realizaria esse sonho de ter um lugar digno para atender o cidadão que busca o seu serviço na comarca de Fortaleza nós temos hoje prédios do Ministério Público espalhados em dez locais diferentes da capital alguns desses prédios talvez o senhor já tenha visitado como o prédio do Decom por exemplo um prédio antigo no centro com os elevadores em péssimo estado de conservação apertado o cidadão que busca o Decom merece um atendimento melhor como todas as repartições públicas do estado do Ceará hoje tem um espaço de atendimento melhor então esse justo pleito do Ministério Público está sendo atendido nesse momento graças a disponibilidade do Tesouro de antecipar esse investimento nós não teríamos condição de fazer e através dele o Ministério Público vai ter condição de economizar o que hoje gasta com aluguéis de oito prédios com postos de vigilância privada para dez prédios com links de internet em dez prédios diferentes com equipes de apoio de serviços gerais em dez prédios diferentes num prédio só senhor presidente nós faremos uma economia de 4,5 milhões de reais por ano então o Ministério Público vai restituir integralmente através das verbas do seu fundo o investimento que o Tesouro está fazendo agora e no médio prazo isso vai significar economia de recursos em aluguel em postos de vigilância porque nós iremos reduzir postos de vigilância de 18 para 2 e isso para o cearense significa que nós estamos economizando recursos públicos afinal de contas esses aluguéis postos de vigilância links de internet que estão separados e que quando estiverem juntos vão importar uma economia de 4,5 milhões de reais tudo isso sai do orçamento do Estado do Ceará então ao deixar de pagar esse aluguel ao deixar de pagar esses postos de vigilância reduzindo de 18 para 2 ao deixar de pagar links separados de internet o Ministério Público vai economizar 4,5 milhões de reais e é por isso que ele vai restituir na razão de 5 milhões de reais por ano o investimento que está sendo feito para a realização deste sonho que não é do Ministério Público é um sonho de cada cidadão e cidadã que merece ter um local para tratar com o promotor de justiça com o servidor do Ministério Público da defesa dos seus direitos então essa instituição tem muito a agradecer a essa casa tem a agradecer por esse documento que há 130 anos atrás deu origem à instituição tem muito a agradecer pela aprovação da lei 16.131 de 2016 que fez renascer essa instituição que essa instituição como que definhava por falta de infraestrutura é por conta da lei 16.131 de 2016 que o Ministério Público hoje pode ter um sistema de automação processual pode ter programa de estágio pode ter sedes que aos poucos estão sendo construídas para recuperar um déficit como eu disse foi acumulado durante mais de 30 anos então eu quero aqui agradecer penhoradamente a todos que fazem parte do poder legislativo por essa sensibilidade de ajudar a fortalecer a instituição do Ministério Público como órgão promotor de direitos fundamentais a nossa instituição como já foi referido aqui é paradigma no cenário mundial na maior parte dos países do mundo o Ministério Público cumpre apenas a sua função originária tradicional de promover ação penal pública se restringe a atuação dentro do processo penal o Ministério Público brasileiro para além disso recebeu da Constituição cidadã de 1978 a função de resgatar dívidas históricas dívidas que se acumularam ao longo de séculos em favor dos mais vulneráveis o que era senhores e senhoras a proteção do meio ambiente antes que a Constituição Federal fortalecesse o Ministério Público para atuar nessa área o que era a tutela do patrimônio público antes que a Constituição Federal de 88 fortalecesse o Ministério Público para atuar nessa área muitos direitos das crianças dos adolescentes dos idosos dos indígenas dos quilombolas das pessoas que de toda forma se encaixam na condição de vulneráveis durante séculos não passaram de letra morta na Constituição e nas leis porque não havia instituição forte independente com instrumentos jurídicos capazes de cobrar do Estado prestações emancipatórias e foi isso o que o gênio da Constituição de 1978 produziu incumbiu um órgão do Estado a cobrar do próprio Estado que resgate essas dívidas históricas o Ministério Público às vezes tem a sua atuação incompreendida às vezes usa de energia porque tem que satisfazer anseios que se acumularam ao longo de muito tempo e é sempre bom buscar esse ponto de equilíbrio porque o Ministério Público como eu disse desde o início assim como ele surgiu para promover a acusação justa ele surgiu também para tutelar esses direitos e interesses tão caros à sociedade sem causar danos às partes que promovem então o Ministério Público evolui amadurece cresce e se dispõe cada vez mais a servir o povo do Estado do Ceará e ao fazê-lo está agradecendo a Assembleia Legislativa por este momento há 130 anos atrás pelo momento da aprovação da lei que repassou parte das custas judiciais e emolumentos cartorários ao fundo do Ministério Público há 5 anos atrás e a esse momento muito feliz que nós hoje vivemos muito obrigado senhor presidente neste momento excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará deputado Evandro Leitão fará o encerramento desta solenidade bem eu queria que nesse momento depois de uma fala depois de uma fala tão marcante que foi essa do doutor Manuel Pinheiro eu queria dizer da nossa alegria de estarmos aqui recepcionando todos vocês recepcionando o Ministério Público do Estado é uma justa homenagem que essa Casa Parlamentar faz pelo belíssimo trabalho que vocês enquanto fiscais da lei realizam em todo o Estado do Ceará A fala do doutor Manuel discorrendo sobre fatos marcantes didaticamente compreensível a todos nós demonstra da importância que vocês o Ministério Público tem teve tem e terá como disse o doutor de Assis no futuro desse Estado e da nossa sociedade é uma singela homenagem justa que o Parlamento Estadual faz para com todos vocês parabéns Ministério Público Amém Amém Pela estátua, eu não fico capaz de se ouvir. Parabéns, parabéns. Agradecimentos, agradecimentos.